A apresentação que me atribui muito mais do que eu efetivamente fiz e dizer da comissão organizadora trazer aqui o agradecimento pelo convite ao doutor Gabriel e a Embrapa Café para que falasse um pouco a respeito do processo de inovação na valorização dessas regiões que produzem cafés distintos, cafés diferenciados. Eu trago também o pedido de desculpa do doutor Gabriel que não podendo ouvir me pediu que fizesse essa palestra para ele. Então é o que nós vamos tentar fazer e eu espero que haja a possibilidade de substituí-lo de forma adequada. Muito bem. Como o Rufino já nos apresentou, o título da nossa apresentação é tentar fazer um link entre a inovação com a pesquisa tecnológica como fatores indutores, propulsores de regiões produtoras de cafés diferenciados. O que efetivamente nós buscamos para a nossa cafeicultura quando nós vamos atrás desse processo de inovação para mudar o estado da arte das coisas que nós estamos vivendo? Nós queremos aumentar a nossa competitividade. No fundo, no fundo, é isso que nós estamos em busca. Aumentar a competitividade, o mercado possibilita que a gente amplie a nossa produção, como se acabaram de ver pela fala do Marcos Magalhães. Então nós temos que ocupar esses espaços, evitando que terceiros ocupem e dominem esse espaço que pode ser lugar para cafés do Brasil. Nós queremos agregar valor ao produto para poder conferir essa competitividade. Nós precisamos agregar valor ao produto. Nós precisamos reduzir custos. Nós precisamos ampliar e conquistar novos mercados, que muitas vezes remuneram e pagam, repagam, remuneram muito melhor o café em relação ao mercado de bolsa. Em compensação, ele é um mercado mais exigente e que requer características diferenciadas desse produto. Mas não basta que o meu produto tenha uma qualidade diferenciada. É preciso que ele efetivamente, que as pessoas conheçam essa qualidade desse café, conheçam esses atributos e possam, então, procurá-los no mercado. E aí sim esse café vai ser diferenciado. E possibilitar a permanência do homem no campo e o processo sucessório. Porque hoje é um dos grandes entraves que nós temos para conseguir tudo isso daí, é modernizar a propriedade. Como foi dito há pouco pelo Marcos, as informações se encontram aí. Nós precisamos é alcançá-las. E a permanência do homem no campo é conseguida na medida que você consegue aumentar a renda disponível das famílias. Ele vem para a cidade, ele não queria vir para a cidade muitas vezes. Ele queria qualidade de vida e ele não está tendo essa qualidade de vida no campo, porque a renda é baixa. Na atualidade, ao incorporar outras dimensões, como a cultura, o ambiente, a política, a tecnologia, o trabalho, a educação, a qualidade de vida, a inovação, localizações geográficas, etc. Quer dizer, nós saímos de um conceito fechado, por um conceito que necessariamente considera as laterais, as adjacências. Isto é, a competitividade, pelo seu caráter multidimensional e sistêmico, como agora precisa de ser vista, ela deve ser focada sobre diferentes e variadas abordagens, contextos e derivações, mas sempre com a visão de assegurar e garantir a evolução sustentada das pessoas no seu próprio espaço, especialmente aquelas que estão em um estado de vulnerabilidade. Então, isso é o resumo da competitividade. E eu preciso de falar em competitividade para chegar ao tema central que nos foi solicitado. A importância socioeconômica da cafeicultura, tanto em nível local como nacional, mostra a necessidade de prover de informações e conhecimentos os atores que estão direta ou indiretamente envolvidos com a cadeia agroindustrial do café, no sentido de ampliar os seus conhecimentos, as suas competências, as suas habilidades, que possibilitem compreender os arranjos institucionais e considerem a evolução e a dinâmica do mercado e seja orientada para o desenvolvimento competitivo da cafeicultura. Então, veja bem, se eu quero é competitividade, se competitividade encontra-se aqui resumida em alguns conceitos, eu preciso agora de ligar. Por que competitividade? Onde eu posso chegar com a pesquisa e a inovação? Muito bem, inovar consiste na arte de implementar mecanismos através dos quais pode-se explorar mudanças como oportunidades para valorizar o seu negócio e que resultem em aumento da eficácia produtiva, reduz custo, agrega renda e agrega valor. É tudo aquilo que nós falamos atrás. Então, tudo isso daí, toda a competitividade está em torno da inovação. Eu tenho que fazer diferente, caracterizar diferente, eu tenho que valorizar as minhas particularidades, as particularidades do meu terroir, da minha indicação geográfica, do meu produto, da qualidade que ele tem, do sabor diferente, das condições diferenciadas nas quais eles são produzidos. Isso, na medida em que eu sublinho as características principais, eu atraio para o meu produto café interessados as mais diferentes naturezas. um está interessado na questão econômica, naturalmente, ou o outro está interessado nas questões ambientais ou sociais. Quer dizer, muitas vezes as pessoas que pagam caro por esse café, especialmente na Europa, as pessoas vestem terno e gravata e vão tomar um café. Eles não querem saber quanto é que custa, e nem eles são provadores de café tão exigentes assim, mas eles querem comprar conceito. Então, o que nós temos que aprender é vender conceito. Café se vende com emoção. É exatamente isso que ele quer. Estou tomando esse café, estou pagando caro, mas eu estou financiando uma vida saudável, uma vida natural, uma renda justa para os agricultores que estão lá. Ele quer ver a sua propriedade, ele quer ver a foto da sua propriedade, ele quer ver um carro na porta, a sua criança subindo uniformizada para ir para a escola. É isso que ele quer ver. E ele quer nos manter aqui, senão nós vamos para lá e vamos encher lá. Então, para que nos mantenha aqui, ele valoriza. O que define o processo de inovação é a introdução de uma novidade, um aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Novos ou simplesmente produtos rearranjados, numa forma mais comercial, que atraia mais comercialmente. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos de embrulhar no papel de presente o nosso produto. É isso que a gente faz quando a gente pensa em inovar. Mudar processo, mudar produto, forma de produzir, para que eu tenha um produto que chame a atenção. A existência de um processo de inovação é caracterizada quando há a introdução de um novo produto ou um produto de qualidade ou qualquer outra característica diferenciada. A introdução e o aperfeiçoamento de novos métodos de produção ou de distribuição, fundamentados ou não em descobertas científicas ou invenção de novos conhecimentos, a abertura ou exploração de novos mercados, antes inacessíveis ou inexplorados. E o porquê que eu sublinho ali, fundamentados ou não em descobertas científicas ou invenções de novos conhecimentos. Para que a gente faça inovação, não necessariamente precisamos esperar o processo de pesquisa. A intuição de muitas pessoas, dessas ideias tidas vez por outra por aí, é que surgem os grandes negócios. É que surgem os grandes negócios. Não necessariamente precisa de pesquisa. A intuição do agricultor, a intuição da pessoa que está na roça, a intuição da mulher que está lá com ele, é muito importante. É preciso de ouvir. A percepção das pessoas são diferentes e são complementares. Então, quando eu falo fundamentados ou não em descobertas científicas, eu quero valorizar o processo intuitivo. E a gente pode citar mais adiante alguns, muitos exemplos daquilo que se tornou inovação vindo de uma intuição do agricultor. De tal forma, desculpe ainda um pouquinho aqui. Isso não volta. De tal forma que, quando coloco isso daí, eu estou relacionando que a existência desses processos podem vir intuitivamente. Contudo, a gente entende que a pesquisa é fundamental para que esse processo exista porque ela foca naquilo que ela quer descobrir. Quando se faz um projeto de pesquisa, você está querendo resolver um fator limitador. Então, você simplesmente está planejando, está organizando as ideias para que, afunilando esse esforço, para que você alcance um produto que vá atender ou que vá reduzir aquele fator limitador em prol de um processo produtivo mais eficiente, mais eficaz ou de um produto de melhor qualidade. Então, a pesquisa é importante porque eu junto esforços, esforços especializados que, com a vivência com o agricultor, com o cafeicultor, ao longo do tempo, direciona o seu trabalho e isso ele sabe fazer, porque ele estudou para isso. Então, junto com o agricultor, ele vai fazer um polimento daquilo que se quer e traçar um caminho para que essa descoberta atenda àquela necessidade identificada anteriormente. E foi com esse intuito que houve, em 1997, a criação do Consórcio de Pesquisa Café. É o nome síntese do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. Que surgiu da onde? Surgiu da necessidade das principais dez instituições de pesquisa do país, naquela época, que trabalhavam com o café e passavam por uma crise imensa. Então, essas instituições se juntaram em prol de conquistar recursos em prol da pesquisa cafeeira do país, já que a atividade dispensa a gente comentar a importância tanto econômica como, sobretudo, social no país. Essas instituições, as iniciais, foram a própria Embrapa, como a gente vê aqui, a Embrapa, a Universidade Federal de Viçosa, a IPAMIG, a Universidade de Lavras, o Instituto Agronômico de Campinas, o INCAPER, a IBBA, que é a Empresa de Pesquisa da Bahia, que, infelizmente, foi extinta, o Ministério da Agricultura, a PESAGRO e o IAPAR. Eram dez instituições. Hoje, somos 94 instituições brasileiras que fazem parte desse consórcio e dividem os recursos que o Ministério da Agricultura repassa. Recursos esses que são de posse dos agricultores. faz parte do Funcafé, que é aquele fundo que foi feito pelo governo federal há décadas atrás e que agora está retornando parcialmente, tanto para os empréstimos que vocês fazem uso, quando necessário, para assar, para colheita, para mecanização, enfim, para tudo isso, e que tem focado o esforço no desenvolvimento das regiões produtoras, das respectivas regiões produtoras. Ou seja, nós estamos nos esforçando, no sentido de juntar as expertise científicas do país, naturalmente, levando em toda consideração o conhecimento do cafeicultor, porque ele direciona para aquilo que ele quer, não adianta que eu faça uma tecnologia se ele fala assim, isso não tem jeito de usar isso, não tem como usar, não tem como pagar, não é econômico. Então, aí a coisa fica mais difícil de ser resolvida. A missão do consórcio, então, é conjugar recursos humanos e todo tipo de recursos físicos, financeiros e de materiais das instituições fundadoras, porque elas já trabalhavam com café há muitos anos. O IAC foi criado há 125, 130 anos atrás e foi criado para trabalhar com café. Então, elas já tinham expertise, elas já eram consolidadas, eram instituições importantes. A Universidade de Viçosa, todo o trabalho de ferrugem do cafeiro, na década de 70, quando a ferrugem entrou definitivamente no país, são variedades que partiram praticamente todas da Universidade de Viçosa. Então, a gente precisa respeitar tudo isso. Então, era juntar todos esses esforços para que algumas, as questões fossem resolvidas, as respostas que o agricultor quisesse, já estivessem disponíveis. Aí eu vou dar alguns exemplos de resultados, tentando linká-los com o processo de inovação. Bom, um importante resultado do trabalho do consórcio, e esse trabalho do consórcio foi apoiado pelo consórcio, mas participaram desse esforço várias instituições daquelas anteriormente mencionadas, que é o projeto Genoma. Teve o objetivo inicial de sequenciar e identificar o maior número de genes possíveis da espécie. E começou, inclusive, também com o Conilon, além do Arábica. Começou, inclusive, pelo Conilon, depois é que o Arábica foi expandido para ele, porque o Conilon é mais fácil de ser estudado, porque ele tem a metade do número de cromossomos. Então, ele é mais simples de ser garimpado, esses genes são garimpados. Bom, esse genoma, uma vez garimpado, você tinha 33, houve uma obtenção de 33 mil genes sequenciados. Contudo, para que serve esse gene? Eu sei que ele está aqui, mas ele faz o que na planta? Então, é um processo de construção das chamadas bibliotecas gênicas. Eu estudo o que tem na planta para saber o que é determinado por aquele gene, ou pela sequência gênica. Então, eu sei, quando eu precisar de colocar resistência, ferrugem, numa variedade que é produtiva, tem boa qualidade, mas não é resistente, eu já sei como que é que eu faço o cruzamento para poder trazer para aquela nova planta uma planta que mantenha o processo produtivo, a caracterização agronômica, e que traga com ela uma característica que ela não tinha antes. Então, aqui a gente fala em alguns exemplos, já foram identificados genes em relação à qualidade que aumenta o teor de açúcares nas plantas, de terpenos, que são substâncias relacionadas à saúde, pectinases, que são enzimas capazes de promover fermentações diferenciadas nas plantas, enfim, esses genes já existem. E eles estão sendo usados, essa biblioteca está disponível para todas as instituições brasileiras, você só precisa se associar a esse grupo do projeto Genoma e fazer uso disso. Assim como já foram sequenciadas também sequências gênicas e genes para resistência a fatores abióticos, como seca e frio, por exemplo, mas é preciso de então repassar essas características para plantas produtivas, e isso não é um processo de um dia para noite que se faz. Ora, então o processo Genoma não é claramente um projeto de inovação? Não gerou oportunidades para eu modificar o estado atual das coisas? Claro que criou. O que eu preciso agora é manter essas instituições vivas para que essas coisas que passam a ser apropriadas pelo agricultor na medida em que ele recebe uma nova variedade resistente a seca, como foi uma lançada no final do ano passado lá no Incapé, no Espírito Santo, a variedade de Conilon. Também existem usagens de resistência a nematóides, resistentes a ferrúges, possuidores de resistência múltipla a doenças, muitas vezes, e a nematóides. Olha só que preciosidade isso. Eu evito, eu imbuto numa única variedade resistência a dois grandes problemas. Então isso é um processo inovador? Claro que é. Poderia ter sido descoberto por um agricultor? Claro que sim. Ele poderia identificar que naquela lavoura dele, aquela planta não tinha o problema que as demais tinham. E ele, então, multiplicaria só aquela planta e passaria a fazer um processo de evolução. A única coisa que nós fazemos na pesquisa é tornar isso mais factível no menor prazo de tempo. Nós apontamos para aquela direção, nós vamos cruzar uma planta com outra, buscando, eu vou trazer a característica de resistência à praga para essa variedade que tem tudo de bom, mas que não tem resistência à praga, ou que não tem resistência à seca, ou a frio, por exemplo. Então, são alguns exemplos de resultados que a pesquisa contribuiu para que essa inovação se fizesse sentir. Fizesse sentir. Ok. Aí, outro exemplo, clonagem de cafés arábicas com características agronômicas desejáveis. Você, para fazer melhoramento de arábica, você gasta, em média, 30, 36 anos de trabalho para você transferir uma característica dessa, a característica da ferrugem para uma planta que tem tudo de bom. Gasta muito tempo. Gasta, você tem que fazer cinco, seis gerações de pais e filhos. Cada geração você tem que avaliar por pelo menos quatro safras. Ela precisa de dois anos antes para dar quatro safras. Ela precisa de seis anos. Os dois primeiros anos ela não produz, correto? Então, você hoje pode fazer, na primeira hibridação, identificou aquela planta que tem o que você quer, não precisa de você ir limpando a outra, retrocruzando. Eu não vou explicar o que é isso, porque não cabe aqui. Mas, enfim, quando você cruza essas duas plantas, que eu mencionei há pouco, eu tenho que recuperar a característica da planta produtiva sem perder a resistência. Então, eu tenho que avaliar os filhos dela. Eu só consigo avaliar os filhos dela no campo com esse processo aqui em arábica, que conilon é muito simples. A gente já faz isso rotineiramente. Você pode pegar no primeiro cruzamento, identifica o indivíduo, não precisa cruzá-lo com mais ninguém, porque você cruza ele através de propagação assexuada. Nesse caso aqui, um processo in vitro, porque o arábica não se faz muda para estaquinha, como se faz no conilon. Esse processo ainda é um processo mais caro do que a produção de mudas, é óbvio, mas ele vem barateando na medida que as tecnologias estão buscando inovações que permitam fazer o processo de forma mais barata. Controle biológico hoje de algumas pragas, como o bicho mineiro, com emprego de vespa, inimigo natural, do controle do bicho mineiro. Então, a vespinha se alimenta da larva. Pronto, alguma coisa vai matando a outra e eles vão convivendo harmonicamente. se você não mexer nesse ambiente com defensivos que vão matar a vespa. Você mata a vespa, você fica sem a vespa para poder matar a larva da praga. Coisa semelhante, nós já temos hoje para o café com nilon, que é o controle da broca do café, que é um grande problema nosso, através de vespa de Uganda. Por que ela não funciona? Porque a vespa tem que ser soltada por todos os agricultores de uma mesma região. Se não, eu solto a vespa na minha propriedade, ela vai comer o bicho, vai comer a larva do vizinho. Além da minha, ela sai para o vizinho. Se o vizinho estiver também colocado lá, ela não tem por que ir para lá, porque a pressão pelo alimento é a mesma lá do que aqui, ela fica quieta. Então, ela ficando aqui, eu tenho uma diminuição do teor de brocados. E em café conilon, assim como no Arábico, naturalmente, em café conilon é praga séria. Os lançamentos de novas cultivares que a cada dia têm surgido no mercado. É importante vocês observarem isso, porque cada cultivar lançada, pelo Incapé, pela Epamig, pelo IAC, enfim, elas têm características próprias. Elas não são lançadas porque o cara achou mais uma e jogou para frente. Elas são lançadas porque elas têm atributos que convergem para a solução de questões importantes, como, por exemplo, a questão da qualidade do café, a variedade de Catinguá, daqui da Epamig, Catinguá MG2, ela tem uma qualidade maravilhosa. Então, assim, é fácil de você fazer depois produtos de qualidade diferenciada, porque a variedade ajudou. Se você também ajudar e não atrapalhar, é muito mais fácil você obter uma qualidade diferenciada do que se você tivesse um material qualquer. Então, essas variedades têm aqui aquelas que são resistentes à ferrugem, aquelas que têm resistência múltipla a determinadas doenças e alematoides, por exemplo. Tem aquelas que são adaptadas. Por exemplo, quem salvou o Paraná? Quem salvou a cafeicultura do Paraná depois da geada de 1975? Foi um processo de inovação. Foi o adensamento das plantas. Eles buscaram o adensar de forma que isso, de certa forma, permitia uma produção alta numa área pequena, com menos risco de quebra por geada. Foi onde começou o estudo de adensamento no país todo, foi a partir desses trabalhos do Paraná.